Apita o árbitro, bola rolando para São Paulo e Água Santa Lá vem o tricolor para o ataque, bola tocada para Igor Gomes, virou de primeira, um bolão do Igor Gomes para Reinaldo, chegou no fundo, bateu cruzado, ela passou para Rigoni, tocou para fora Mas foi uma grande jogada no ataque tricolor, Igor Gomes virou na esquerda de primeira, para Reinaldo, ele bateu cruzado, chegou Rigoni sem ângulo, acabou chutando por cima É tiro de gol para a equipe do Água Santa fazer a cobrança Boa bola tocada, está na área, lá vem o tricolor, bola tocada para Juan, fez a finta e bateu, bateu, defendeu o Vitor Souza Que grande defesa do goleiro do Água Santa e o árbitro marca pênalti Na sequência do lance o Juan chutou, foi um puxão de camisa do Alex Silva, pênalti para o São Paulo Reinaldo vem para a cobrança do pênalti, o São Paulo pode abrir o placar contra o Água Santa Autorizado, Reinaldo partiu, bateu, gol Gol do São Paulo Reinaldo número 6 Como sempre, bateu bem o pênalti no ângulo direito do goleiro Vitor Souza Vibra Jandrei São Paulo 1, Água Santa 0 Toca a bola, o Água Santa pela esquerda, bola levantada na área Passa por todo mundo, não passa para o Alex Silva, ele dominou, bateu, cruzado, gol Gol do Água Santa Alex Silva número 2 Estava sozinho Na bola levantada para a área, ele dominou Deu tempo dele dominar e bater forte, cruzado, rasteiro No canto direito do Jandrei, sem defesa, o Água Santa empata o jogo, tudo igual, 1x1 Começa o segundo tempo, São Paulo e Água Santa Saiu jogando errado a equipe do São Paulo, recuperou o Kaique, grande lance, fez a fita, rolou para a Álvaro, girou, bateu para fora Para a sorte do Tricolor, ela foi por cima do gol, saiu jogando errado a equipe do São Paulo aí no meio O Kaique fez o drible e a bola tomou para o Álvaro, ele girou e bateu por cima do gol do Jandrei Olha o Serjão aí que fez história no Santos E mais Água Santa para o ataque, bola tocada para o Fernandinho, invadiu, chegou, bateu de direita para fora Outra vez o Água Santa chega com perigo Fernandinho dominou, foi levando e bateu de bico, a direita do gol do Jandrei Boa bola do Colorado na esquerda para Reinaldo, chegou na linha de fundo, levantou para a área, afasta a defesa do Água Santa Ainda vem Colorado, desiou de cabeça para Marquinhos, está na área, chegou a bater, desiou no zagueiro, sobou para a galera De bicicleta, gol! O que é isso? GOL! Golaço do São Paulo! Galere, golaço, golaço, golaço! De bicicleta! O que ele fez? Isso é inacreditável! A bola sobrou para ele pelo alto, sobra para o Caleri que é gol também! E ele de costas para o gol, fez isso! Um golaço de bicicleta para entrar para a história! Caleri é o nome do gol! E que golaço! São Paulo 2! Água Santa 1! Caleri! Luiz Flávio de Oliveira Pinta, fim de jogo, 2x1 São Paulo!